Salve, salve, galera! Desculpado, né F2P aqui na área, com o meu mano no lado, tá ligado, né, meu pinho? Tá ligado, né? O vídeo de hoje dá ideia do vídeo de hoje, lá no dia logo! O vídeo de hoje vai ser Pique e Esconde! Pique e Esconde? A gente tava um tempo sem gravar aí, ó, hackear o nosso canal aí, o infeliz, o indivíduo aqui, o nosso canal aí, mas graças a Deus aí a gente entrou em contato com o Youtube, que é um broloocracia aí! Tamo de volta! Tamo de volta aí, hoje é o quê? De novo, de novo, de novo, de novo! Pique e Esconde, de volta às origens! Pique e Esconde, de volta às origens, tá ligado? Pique e Esconde nunca pode morrer, então solta a vinheta, papai! Pode soltar! Rastinho de gato, ropa, papai! Aqui ó, você mesmo! Naquele dia que você dá a chinelada de mim, Fira a mão! Fira a mão! Ele balendo! Não, meu pinho! Pera aí, calma! Se tirar a duas, se tirar duas! Ei, vou ficar a gente que esconde, botou com a pedra já, que ó, o filhinho caiu, ó! Boa! Valeu, bom, primeiro! Primeiro, primeiro! 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 Boa, primeiro! É com beleza, é com beleza, é com beleza, é com beleza, cabelo não diz nada, beleza. Que mesmo? Quem quer café da Alcona, arrumou, tô dizendo logo. Tô dizendo logo. Não vai comer não. Vamos lá, velho. Sai daí. Vem. Vem. Ô, papai, eu tô passando. Você sai, papai, beleza? Como é que vai da minha frente? Sai daí, por favor. Sou, última, mas com beleza. Sou, beleza? Isso. Deixa a brincadeira, mano, eu vou te ver com você, isso agora de marido. Vale fazer macumba, não. Bora, pichoco. Ô, pai! Macumba, não, meu filho. Bora, eu quero essa, eu tô bom. Bora, pichoco. Vai contar até quanto, meu filho? Do Robinal e o Snuma, meu filho? Robinal, sim, do Robinal. Do Robinal! Robinal, dois, três, cinco, seis, vinte e quatro... Vamos ficar pra trás, pichoco, vamos ficar pra trás! O廓uco, desculpa, pichoco. É por aqui mesmo. E aí, peraí, 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 não fica ali na rua, chama aí pra brigar, esconde lá, esconde lá, esconde lá, esconde lá. Oxe, lá é do meu, olha quem está brigando, quem está com o dono, mas a brigada é que vítima foi eu, então bora, 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 bora. Quatro, cinco, bora, 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 bora. De novo, pode, pode ir no motestinho, no motestinho mesmo, não, 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 não. Que foi que vitou a picadeira, que foi que cheirou com a pedinha? Vocês! Se você não procura, se não fosse para procurar a pedinha, não tem pedra para brincar não, ó, bão. Conta, conta, conta. Então, então, cinco. Ei, meu irmão, você só vai me atrasar, eu vou ficar por aqui mesmo, falou, mano, bravo. Fica a mesma, por então. 5, 7, e pá, 999, 999, meu, milagô, eu. Era bola, ó a braca, tudo. Porque a braca tá errada, hein? Tira a braca, moço. Pra ver a braca mesmo. Foi a que vim primeiro. Não. Foi a que vim primeiro, 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 vou ficar até aqui. Bora, tem que poupar. Não poupar não, eu fui primeiro, mas não, meu filho, não vai ter que discutir esse assunto aí, meu filho. Bora, pá. E aí, pá. Quem perder sai? É, quem perder sai. Quem ganhar? Pronto. Quem ganhar fica e perder sai. Bora. Pá. E aí, pá. Vamos arrastar? Pode passar. Pode passar. Ah, tá. Ele pensei que eu não vi ele, ó. É mais esconderijo dele. Mas ele nem sabe que eu roubo até ele, ele nem sabe. Vamos ficar um pouquinho aqui, viu? Agora eu vou, agora eu vou. Tá ali, pô. Porque ele nem sabe, vai. Ele nem sabe. Calma aí. Eu vou me pegar, ei. Calma aí. Calma aí, meu filho. Calma aí, ó. Calma aí, ó. Calma aí, ó. Calma aí, ó. Eu vou sair já. Eu vou, eu vou. Vem, vem. Eu não vou acabar de nada com você. Eu vou, eu vou. Ei, vocês sabem, não é errado, não é errado. Vocês sabem, diga a verdade. Vocês sabem ou não? Bora lá, vou. Bora, vem dizer. Não, por aqui mesmo, por aqui já nem vai. É claro. Para. Vem, cara. Alô! Vai pro Davide. Oi? Não escondeu ele pra mim, não. Obrigado. Ai, eu estou lá na tabaco. Não entendi nem o cara, mas��. Meu irmão, estou desistindo já, eu não acho que quando eu disseram que é bom. Não dá não, quando ele vai passar, ele vai me vir. Mal continuar procurando, vai que dá certo. Achei! Lebara! Oxe, bora, mas eu já tô aqui. Devida aí, bicho. Quer ser ruim, pô, me dá a mão aí. Posso subir? Ó o moleque, tá errada, bicho! Vai ficar aí, bicho! Vai ficar aí, bicho! É, vai me dar, né? É! É correto! Meu irmão, tá chovendo areia. O que é que é isso? Dá ligado, bicho! Ei, ei, ei! Meu soldado, meu soldado, peraí, fala não! Não vou estudar essa não, meu irmão! É, me vai dar brincadeira meu barulho, tá ligado com ele. Vai, vai! Vai, vai! Vai! Ainda ficou a me passar , não vou... Não vou deixar a me passar... Não vou deixar, mas não vai. Poxa, meninas. Ainda não vou deixar a me passar. Ei, 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 ei. E aí, o negócio foi mal, deu pra salvar o tempo, tá pior! É, peraí! É, vai matar um! Tá aí, vai dar brincadeira e não bate o bagulho! Ei! Ei! Bota ela! 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 É, Bota ela! Tá ligado, Ato! Ato ela tá fazendo live, velho! Ha, tá lembrando que eu bate o Couberti com o The Night? Me bati, Ato! Não sai daí, não! Zé Lave, meu irmão! Como é que ele soube que eu tô aqui? Peraí, meu irmão! Meus paldeiros não prestam mais, não! Deixa eu ver se ainda tá funcionando e ainda tem o poder! Boa! 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 E é isso aí, se você gostou do vídeo deixa seu like, compartilha tamo nos inscreve no canal, deixa o seu like E aí galera, lembrando deixa o like aí galera, porque o Youtube tá com fulera já, e quem não deixar o like não vai mostrar o vídeo pra vocês aí, então deixa o like aí se inscreve no canal e não é inscrito, fortalece aí o Instagram da rapaziada toda aqui, vai tá aí na descrição aí Segue todo mundo lá e tamo junto é novo! Falou!